Olá, meus amores! Hoje eu vim fazer resenha de uma linha super antiga da Forever Lease, mas que eu não conhecia, né? Então eu tive esse contato com esse produto durante uns 15 dias, mais ou menos. Só que eu, gente, não gravei no meu cabelo, porque o meu cabelo ele tá curtinho, então ia ficar difícil de mostrar o resultado final pra vocês. Então eu peguei uma modelo, né, que foi a minha sobrinha, pra poder fazer a aplicação no cabelo dela e mostrar pra vocês o resultado, que ficou incrível. Eu realmente super aprovei essa linha. É uma linha totalmente focada no fortalecimento do cabelo. Ela é bem completinha, ela tem aminoácidos, queratina, tem óleos na composição. É uma linha que vem com a proposta de recuperar os cabelos agredidos e fragilizados pelo constante uso de químicas. Ela age repondo a massa capilar, fazendo que o crescimento contínuo dos fios permaneça totalmente saudável e forte, evitando dessa forma a quebra. Proporciona um resultado profissional imediato, blindas cutículas, dá brilho, maciez, sedosidade e maleabilidade aos fios. Eu comecei fazendo a aplicação do shampoo no cabelo, né, eu vou mostrar pra vocês aí, só o cabelo já lavado. Esse shampoo ele promove uma limpeza perfeita e age imediatamente, auxiliando no crescimento saudável, proporcionando brilho, hidratação e fortificação. Ele é sem sal e tem um pH balanceado. Com a aplicação da máscara, vocês podem ver que a máscara é bem cremosinha, tem um tonzinho de bege. Ela é um creme ultraconcentrado que promove 100% de força aos fios. Os seus ativos de tratamento são o óleo de coco, que é um poderoso, rico em vitamina E, que recupera a fibra do cabelo. O Aminoplex, que é o whey protein, rico em colágeno, que dá força e resistência aos fios. O soy protein, que é a proteína da soja, que auxilia na formação dos tecidos do cabelo. A creatina, que é contra o envelhecimento do cabelo, né, ele é antioxidante e protege a durabilidade da cor. E também, dualizamento, se você fez uso de progressiva, ele vai prolongar mais a sua progressiva. Contém também a arginina, que é um tipo de aminoácido, que auxilia no crescimento e nutrição do bulbo capilar, evitando a quebra. Contém a vitamina B5, que é um poderoso hidratante, que promove crescimento rápido e a queratina, que reconstrói a fibra do cabelo. Então, como vocês podem ver, os ativos aí são hidratantes, nutritivos e reconstrutores. Eu encaixaria ela, a máscara, numa etapa de reconstrução. Porém, é aquela reconstrução que deixa o cabelo bem soltinho, bem leve, tá? Você pode estar vendo aí o resultado no seu tipo de cabelo. No cabelo da minha sobrinha, ela deu um efeito bem hidratante, né, o cabelo ficou bem soft, bem leve, bem soltinho. Aquele efeito bem bonito de hidratação. Porém, na sua composição, vocês podem ver aí que eles têm mais agentes reconstrutores, né? O cabelo dela é um cabelo bem danificado por descoloração, né, inclusive, recentemente, ela tinha feito uma descoloração. E ela não estava nem querendo pranchar, nem escovar o cabelo, justamente para não provocar queda, né, a quebra nesses primeiros dias, né, pós-química. Só que eu achei por bem blindar esse tratamento no fio, né, que a gente sabe que quando a gente prancha, a gente sela o produto dentro do cabelo. Então, foi isso que eu fiz. O cabelo dela ficou super lindo, como vocês podem ver aí no vídeo. E é uma linha maravilhosa. Além do resultado ser bonito, né, deixar o cabelo saudável, deixar o cabelo com aspecto bonito, ela também tem um cheiro, gente, incrível. É uma linha que entrou, assim, para meus tops de produtos cheirosos. É muito gostoso mesmo, a fragrância desse produto, toda a linha. Eu, inclusive, estou querendo comprar o shampoo de um litro para mim, porque eu gostei muito. Tanto do efeito que o shampoo dá, que não deixa muito embaraçado, deixa o cabelo soltinho, não deixa ressecado, né, como o meu cabelo está natural atualmente, eu já cortei pela segunda vez, aqui não tem mais nenhum resquício de ENE. Então, ele está natural. O meu cabelo natural, ele é um pouco seco, né. Quando eu uso química, ele fica um pouco oleoso, então, assim, o cabelo da gente muda muito conforme a gente usa as coisas nele, né. O cabelo com química é de uma forma, o cabelo natural é de outra, né. Também tem a questão da estrutura do fio, de volume, de cachos, tudo isso, né, envolve. Então, eu amei realmente essa linha, super recomendo para quem tem cabelo natural também. E para quem está com o cabelo bem danificado por químicas, tá. Deu super certo no meu cabelo que está natural e no cabelo dela que estava extremamente danificado. Então, é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau.